Seja bem-vindo a mais um vídeo de estratégia semanal do Banco Inter. Esta semana teremos, muito provavelmente, um mercado muito parecido com aquilo que vimos na semana passada, uma consolidação impositiva em que vemos que, quando não há fatores externos, nem do lado das eleições americanas ou do lado do conflito no Médio Oriente, por exemplo, o mercado acaba por aproveitar para subir, como fez na semana passada, em que as bolsas fecharam em positivo, à exceção da China, que teve uma correção depois da recessão excessivamente otimista por parte do mercado das medidas anunciadas pelo governo chinês, que, como nós já tínhamos falado no vídeo anterior, não nos traziam grande confiança em relação a uma possível recuperação da economia chinesa, porque eram medidas maioritariamente monetárias. E, portanto, para esta semana, aquilo que vemos é, outra vez, uma consolidação impositiva, mas a semana, no fundo, divide-se em três partes distintas. Teremos a China, que sábado haverá uma conferência de imprensa do governo chinês, onde veremos se anunciam novas medidas ou se especificam mais as medidas já anunciadas e, assim, conseguem trazer mais credibilidade em relação a esta vontade de reativar a economia chinesa. Teremos, na quinta-feira, a reunião do Banco Central Europeu, que irá cortar as taxas de juros pela segunda vez em 2024. Nós pensávamos que seria apenas em dezembro. No entanto, com um crescimento tão fraco na Europa e agora com a Alemanha a rever em baixo as suas perspectivas de crescimento económico, obrigam o BCE a cortar as taxas de juros, o que significa que, se cortar as taxas de juros agora e na reunião de dezembro, acabamos o ano com as taxas de juros entre os 3% e os 3,5%, que já é um corte significativo em 2024, mas, então, este crescimento mais débil acaba por fazer com que o Banco Central Europeu seja obrigado a cortar já as taxas de juros. E, em terceiro, temos os resultados empresariais. Temos empresas como Morgan Stanley, Bank of America, Netflix, TSMC, ASML, todas elas a publicarem resultados. Portanto, os resultados empresariais começam já a ganhar alguma tração. Espera-se que haja um crescimento dos resultados à volta dos 5% nos Estados Unidos. É um bom número, não é fascinante, mas é um número razoável e suficiente para deixar que o mercado, se vir os resultados empresariais, a melhorarem. A China, que acaba por não trazer grande credibilidade com as medidas anunciadas e o BCE que corta as taxas de juros, permitirá, então, uma consolidação positiva para esta semana. Quais são os fatores que podem frustrar este movimento? Uma possível represália de Israel em relação ao Irão irá acontecer, só não sabemos quando nem como, portanto, ficamos neste impasse e ainda se há ou não novas informações em relação às eleições americanas. Por exemplo, esta semana soubemos que no Estado de Michigan haverá uma recontagem automática, ou seja, uma recontagem eletrónica e depois uma recontagem manual dos votos, que fará com que se saiba mais tarde ou que demora mais tempo a sabermos os resultados de Michigan e, se isto acontece em outros Estados, poderá atrasar o resultado das eleições americanas e trazer mais volatilidade ao mercado nesse período de incerteza. E, portanto, se não houver grandes novidades em relação ao conflito no Médio Oriente e às eleições americanas, o mercado aproveitará, então, o corte do BCE, a melhoria dos resultados empresariais e também uma China que acaba por não trazer grande credibilidade em relação à melhoria da sua economia para fechar mais uma semana com uma consolidação positiva do mercado. Obrigado. Obrigado.